Esse straddle fracture, eu não tenho uma tradução em português legal, mas é uma fratura que significa que os quatro ramos públicos foram fraturados, a gente já viu alguns exemplos aqui no começo da aula, só que mais importante do que o nome dessa fratura é você entender o que está acontecendo, porque se eu fraturei os quatro eixos que sustentam aqui a sínfise pública, que sustentam esse arcabouço anterior da pelve, o que aconteceu? Certamente deve ter havido um forte trauma em sentido antero-posterior, fraturou os ramos públicos, e o que aconteceu aqui com esse fragmento em H? O que aconteceu com esse fragmento em H? Ele foi direcionado posteriormente na pelve, ou seja, na hora do trauma, isso aqui deve ter comprimido quem estava ali atrás. E quem é que fica ali atrás? Tem duas estruturas muito importantes, a bexiga e a uretra. A uretra prostática, aquela região mais proximal ali da uretra, ela é muito coladinha com a sínfise pública, tá? Ela praticamente fica aderida ali, ela fica muito coladinha com a sínfise pública. Por isso que qualquer fratura de sínfise pública tende a ter lesão de uretra, tá? Tende a ter lesão, extravasamento de urina, de contraste, se você injetar ali através da uretra-cistografia na ureta, porque ela é muito coladinha mesmo. E a bexiga é literalmente atrás ali da sínfise pública. Então, se você tem um mecanismo de trauma desse, esse fragmento em H aí, ele vai comprimir a bexiga e vai lesar a uretra. Então, é altíssima a chance de laceração de bexiga e de trauma uretral num paciente desse. Esse paciente não só precisa de uma tomografia com contraste, quanto ele precisa de uma uretra-cistografia, que é um exame em que a gente injeta contraste dentro da uretra, através de um equipo, né? Esse contraste caminha pela uretra e, de forma ideal, deve desenhar a uretra como um tubinho regular e bem delimitado até chegar na bexiga ou contraste e preencher a bexiga normalmente, como aquela bolinha globosa que a gente gosta de ver. Porém, quando eu tenho trauma uretral, a uretra vai ter contornos irregulares na região que for lesada e vai haver extravasamento de contraste. Vocês não vão ficar só na imaginação, não, mas eu vou mostrar isso lá na parte de lesão de pênis e testículo, tá? Quando a gente for falar de região inguinal no trauma, na segunda parte da aula, eu vou voltar um pouco em uretra e vou mostrar pra vocês a uretra-citografia. Beleza? Então, ó, esse tipo de fratura, das fraturas instáveis, não é que é a fratura mais comum da pélvica, tá? Mas, mecanicamente falando, das fraturas instáveis da pélvica é o tipo mais comum e, infelizmente, tem uma alta correlação com lesão uretral e da bexiga. Beleza? Então tá aí!